Lourdes foi ao dentista no dia 24 de maio, uma terça-feira, e deve retornar na segunda segunda-feira do mês de agosto seguinte. Lourdes deverá retornar ao dentista em que dia? Então, pera um pouquinho. Nós estamos aqui, o seguinte, Lourdes foi ao dentista no dia 24 de maio, que caiu numa terça. Então, olha só o que vai acontecer, hein? Se liga aqui. Eu vou fixar, então, terça-feira como sendo hoje. Lourdes foi hoje no dentista, e hoje é dia 24 de maio. Bom, o que você poderia fazer aqui? Pelo caminho 1, demora pra caramba. Você poderia fazer o quê? Faz o calendário e vai contando aqui, até chegar lá. No entanto, presta atenção. Poderíamos fazer isso aqui da seguinte forma. Nós poderíamos fazer isso aqui assim, ó. Se dia 24 do 5 foi numa terça-feira, somando mais 7, 31 do 5 também será numa terça-feira. Podemos ou não? Mais 7, 38 do 5 é uma terça-feira. Mais 38 passou. Então, eu tiro a quantidade de dia que tem no mês de maio, que são 31. Teremos, então, dia 7 de junho, sendo uma terça-feira. E agora você vai somando de 7 em 7. Dia 14 do 6 é uma terça, 21 do 6 é uma terça, 28 do 6 é uma terça. E agora, se liga, mais 7 dias vai dar 35 do 6. Passou do que é possível. Então, eu tiro todos os dias de junho. Sabemos que junho tem 30 dias. Chegamos, então, aqui no dia 5 de julho, que é uma terça-feira. E aí, agora, de 7 em 7. 12 de junho é uma terça-feira, 19 é terça-feira, 26 é terça-feira. E agora, mais 7? Mais 7 vai dar 33 do 8. Mas presta atenção, 33 passou. Tira todos os dias de julho, que são 31. Teremos aqui, então, dia 2... Opa, aqui é do 7, né? Menos 31. Temos, então, aqui dia 2 de agosto, sendo uma terça-feira. Agora, chegamos, enfim, no mês de agosto. Se liga, se dia 2 é uma terça-feira, dia 1 foi uma segunda. Mas, na verdade, o dia 1 foi a primeira segunda-feira do mês. Qual vai ser a segunda segunda-feira? Mais 7? Então, nós temos aqui dia 8 do 8, sendo a segunda segunda-feira do mês. Ou seja, dia 8. Professor, esse caminho 1, ele demora muito. Como você faria isso aqui pelo caminho 2 para ir mais rápido? Bom, vamos, então, ver agora pelo caminho 2. Bom, nós temos aqui 24 de maio e maio acaba no dia 31. Então, eu quero que acabe o maio. Temos aqui 7 dias, então, para maio. Eu quero que passe também o mês de junho e junho tem 30 dias. Quero que passe o mês de julho e julho tem 31 dias. Já temos aqui, então, 68 dias para chegar no primeiro dia de agosto. E aí, o que vai acontecer, então? 68 dias dividido por 7 vai deixar aqui 9. Ó, não deixou resto 0, deixou resto 5. Significa dizer que nós estamos numa terça-feira que o último dia de julho não é numa terça. Por quê? Para ser na terça, teria que deixar resto 0. Então, eu tenho 5 dias depois da terça. Eu tenho quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, já sabemos que 31 de julho vai ser num domingo. A segunda-feira, 1º de agosto. Opa, chegamos aqui, então, na primeira segunda-feira. Eu não quero a primeira, eu quero a segunda. Então, mais 7, 8 de agosto. E aí? Você agora escolhe se você quer o caminho 1 ou se você quer o caminho 2. Escolha o melhor caminho, porque a matemática aqui é do seu jeito. E aí? Foi fácil ou não foi? Então, vamos para a próxima.